Antigamente o marketing como é que era na TV? De 115 reais por 99. Uma verdadeira loucura, Sabatini! E esse marketing mudou. Antigamente o marketing era preço, 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 vem, 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 aquela coisa, né? E hoje você vê que tá mudando? Como é que a Apple faz o marketing? Eles explicam o quê? Alguém já viu uma Keynote da Apple? Que é a apresentação quando eles mostram o iPhone pro público? O que a Apple faz? Ela marca uma palestra, uma Keynote, e lá ela reúne todos os jornalistas e tal. E lá ela fala o quê? Vou apresentar o novo iPhone. E lá ela fala o quê? Ela chega e fala o seguinte, galera, o mundo vai acabar, porque agora vai vir o iPhone que não sei o quê. Aí ele começa a falar, esse iPhone, lê a minha tela, lê não sei o quê, começa a falar os benefícios e use, pá, 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 galera assim, quero comprar, quero comprar. Ele não falou de preço, não falou de nada, quero comprar. Aí no final do evento ele fala o quê? Não pode comprar agora. É ou não é? Dia tal vai ser o lançamento. E aí faz aquelas filas e tal, que é outra jogada de marketing que os caras fazem. Mas ele fez todo um evento só pra vender, sem vender, o produto. E a gente muitas vezes fica disputando o quê? Preocupado só com o preço. Fazer empresa pra ter o melhor preço e menor lucro sempre não é negócio. Porque cliente que vem por preço, ele sai por preço. Então ele tá contigo, pagando lá alguma coisa, pode ser um site, um produto, achou outro melhor, pra onde que ele vai? Vai comprar conta. Agora quando você ativa o cliente, tá com ele, faz essa conexão antes de vender, você mantém o cliente aí na sua empresa.